Seguinte, rapaziada, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Família F7 Estamos aqui hoje para começar um vídeozão top para vocês, rapaziada, que é sobre a fanzeira Como eu falei para vocês, ia vir muito projetinho aí para a fanzeira E um dos projetos que eu mais queria, rapaziada, chegou o grande dia Que é as rodas de liga Aí vocês, tipo, devem estar se perguntando, ué, mas roda de liga É, rapaziada, roda de liga que eu vou colocar na fanzeira Só que não é roda pé de galinha, não é roda da 160, é uma roda da Suzuki E essa, rapaziada, eu vou mostrar para vocês aqui daqui a pouco a foto A roda que já está aqui comigo Mas antes eu quero que vocês deixem o seu like, deixem o seu comentário Inscreva-se no canal Também quero que vocês passam lá no canal do Guten073 Que ele está ajudando a gente divulgando o canal dele Divulgando o nosso canal e nós vamos estar ajudando ele também, rapaziada Então é uma meio que troca de divulgação, fechou? Então vamos aqui, rapaziada, mostrar para vocês as rodas que eu comprei para a fanzeira Então, rapaziada, esse é... Olha lá, agora apareceu um negócio do flash, mas não tinha Então, rapaziada, essas são as rodas que eu comprei para a fanzeira É uma roda da Suzuki Yes É, yes Acho que é isso, né Aqui, rapaziada, é uma roda usada Mas aí é melhor também, rapaziada, ser uma roda usada Porque a gente traz mais conteúdo aqui para vocês Uhul! Gente, vai ter conteúdo dela pintando Vai ter vários conteúdos aqui que a gente vai mostrar para vocês, fechou? Então, rapaziada Esse foi um vídeo de mostrar as rodas Somente mostrar os detalhes e tal da roda Fala, não me diga! E vai ter um próximo vídeo aí que a gente vai fazer instalando na moto Que vai ser um vídeo em sequência desse Que no caso a moto já está ali, ó A gente já vai começar a montar as rodas Que vai ter que adaptar, rapaziada Porque a roda não é de lá Referente a freio a disco, essas coisas, rapaziada A gente não vai colocar agora Eu vou ficar por um tempo, rapaziada Sem freio da frente Por motivo que o dinheiro está curto É, tá bom Então a gente vai ficar por um tempo sem o freio a disco na moto Por enquanto só vamos instalar a roda E montar nela Depois a gente coloca o freio a disco Tudo certinho E vai ser projeto pela frente Vocês vão olhando aí no canal Vão vendo os vídeos E conforme for passando os vídeos aí Conforme for Sobrando dinheiro A gente vai colocar o freio a disco Beleza? Aqui, ó Vocês estão se perguntando Cadê a coroa? A coroa, então, olha, rapaziada É essa aqui Certo? Só que, rapaziada Não sei se está pegando na cama Aqui Está quebrado, rapaziada Infelizmente quebrou aqui Entendeu? E eu não sei Eu não tenho certeza Se vai dar para usar, rapaziada Por motivo que aqui É que vai o rolamento Então a gente vai tentar No vídeo de instalando as rodas Olha que da hora, rapaziada De longe Instalando No vídeo de instalando as rodas A gente vai mostrar para vocês A adaptação As adaptações Que a gente vai fazer Tudo certinho Fechou? Então, rapaziada Esse foi um vídeo curto Eu acho que vai dar um vídeo De uns 5 minutos Mais ou menos Que é mostrando a roda Para vocês E deixe um comentário, rapaziada O que vocês acharam Da roda Da fã Beleza? E Comenta ideias aí, rapaziada Sobre Prea disco Qual disco Colocar Tipo Se vocês querem Que nós coloquem Discão grandão Ou disco pequeno mesmo Deixe aqui nos comentários Que a gente vai estar Lendo todos os comentários E respondendo vocês Beleza? Então Esse foi o vídeo de zanço Espero que vocês gostaram Se gostou Vai deixar muito seu like Inscreve-se no canal E compartilhe o canal Para a gente chegar logo Aos mil inscritos Deixou? Então É nóis Valeu Abraço Sim Aos mil inscritos